Hoje o bate-papo é com o barbeiro mais conhecido de Goiânia e talvez do estado, o Imar Ferreira. Como surgiu esse cidadão que hoje corta e já cortou a cabeça da classe política de Goiás? O Ajax, tudo começou com o meu pai. Isso foi em 1975, onde tudo acontecia no centro da cidade. Nas barbearias, tudo era no centro da cidade. E meu pai acreditou... Há quantos anos atrás isso? 42 anos atrás. Entendeu? E meu pai acreditou na Praça da Mandarela, nessa mudança que ia ter, nesse crescimento do setor oeste, dessa região. Ele já tinha alguma relação com a classe política? Tinha. Ele já cortava o cabelo do Irapuã Costa Júnior. Quando ele veio pra cá, em 1975, ele já era barbeiro do Irapuã. E o Irapuã, na época, me parece que era o governador. E com a vinda do Irapuã pra cá, normalmente, onde o governador vai, a classe política toda vem. Então isso ajudou muito. Você já cortou o cabelo de Marconi Perillo, Iris Rezende, Leonino Caiado, Irapuã Costa Júnior... Desses quais continuam? O Irapuã do Irapuã do Irapuã do Irapuã do Irapuã do Irapuã. O Irapuã do 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 Irapuã. O que que aconteceu, né? Mas chegou lá, a segurança pegou... Primeiro pegaram minha pasta e revistaram minha pasta todinha. Depois me fizeram revista de mim todinha pra saber se eu tinha alguma coisa, alguma arma, alguma coisa nesse sentido. Aí eu perguntei pro segurança, pô, o que é isso? Eu falei, não, é uma questão de segurança. Mas daqui a pouco eu tô com a navalha no pescoço, eu tenho segurança, né? Você não resolveu. Interessante a gente lembrar que barbearia, salão de beleza, acaba virando um confessionário. O que que você já ouviu de confissão? Você pode citar alguns exemplos aí pra gente? Ah, isso. Que não sejam comprometedores. O negócio é o seguinte, se o cara tá apaixonado, ele vai contar sobre a paixão dele. Entendeu? Se ele tá com um problema financeiro, ele vai contar sobre o problema financeiro dele. Então sempre... O barbeiro é o confidente do rei. No momento que você mexe na cabeça da pessoa, a pessoa vai relaxando e vai contando ou o problema ou a felicidade que ele tem. Os políticos também abrem o bico? Alguns. Nem todos, né? Mas da briga, né? Você vai lá da briga. Tem algum caso que você julga o mais interessante, o mais pitoresco na sua carreira de barbeiro? Ah, tem, tem. Um rapaz que trouxe o cabelo. Cortou o cabelo. Aí chegou ele e o menino aqui. Cortou o cabelo. Pô, agora eu vou aqui no banco e você corta o cabelo do meu filho. Eu fui e cortei o cabelo do menino. Fui o menino sentado novamente e continuava trabalhando. Duas horas depois, mais duas horas. Falei o menino e falei, seu pai tá demorando, rapaz. Ele falou, não, não é meu pai. Eu falei, o que que ele é seu? Eu falei, nada. Me chamou pra vir cortar o cabelo ali. Foi o único cano que você levou na avião? Foi o único cano que eu levei. Vamos sentar na cadeira de barbeiro então, né? Nas mãos do maior barbeiro de Goiás, né? Eu tenho um rindibunho aí atrás, você reparou, né? Preciso acabar com esse rindibunho. É o jeito de eu dormir, o irmão. Eu só sei dormir com a cabeça assim. É mesmo? É. O irmão, você gosta de cortar cabelo, não gosta? Eu amo cortar cabelo. Você me dava em contato que você sai de férias e não fica em paz na praia? Não, eu entendo mais ou menos uma semana pra dez dias. Eu já vou olhando aqueles meninos com cabelo grande na praia. Fico doidinho pra cortar cabelo. Eu adoro cortar cabelo. Ao longo desses 42 anos, o Imarco, quantos cortes de cabelo você já fez? Jackson, eu fiz as contas hoje, né? Dá em média mais ou menos 102 mil cortes de cabelo. No seu, 102 mil e um, né? E você já fez bem mais cortes de cabelo que o Pelé fez gol. Eu fiz mais cortes de cabelo que o Pelé fez gol, viu? O Imarco, como jornalista, eu gostaria de saber de você o seguinte. Cortando cabelo de deputado, senador, governador, aliás, você cortou também o cabelo do ex-presidente José Sarney, né? Cortei. Quando a mulher dele estava internada aqui no nosso palmeiro loja, me chamaram pra vir pra cortar o cabelo dele. Eu fui lá no nosso palmeiro loja e cortei o cabelo dele. E ele me prometeu um livro, até hoje não trouxe. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, você deve ter ouvido Confidência ao longo desse período. Você pode até não me contar, mas você reconhece que ficou sabendo? Ah, muita. Muita gente que na imprensa não era candidato e pra mim já tinha falado que era candidato. Eu tenho muito segredo, muita história. Você pensa em fazer um livro ou já fez um livro? Eu chamava várias vezes fazer um livro. Eu já estou pensando em fazer, já. E corte de cabelo é aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Induz a pessoa ao relaxamento, à descontração, né? Você vai mexendo na cabeça da pessoa e a pessoa vai relaxando e você vai puxando a língua, vai conversando. E você sabe puxar a língua direitinho? Isso é bem, né? Eu acho que eu cortei o cabelo de muitos jornalistas e aprendi, né? Mário, eu queria te agradecer pela gentileza de nos receber aqui e cortar o meu cabelo. Eu quero te agradecer e te dar um grande abraço depois. Eu estou ainda na cadeira. O que mais que eu queria lembrar? Eu esqueci. Eu não ia perguntar pra ele aqui. Ah, lembrei. Eu esqueci. Eu esqueci.